Terça-feira também é dia de VGOL, né? É verdade, pra finalizar você vai ver agora os gols mais bonitos dos campeonatos pela Europa. E tem uma lambancinha também aí. Também entra. Bem feia. Eu não gosto de VGOL, acho chato. O gol do holandês Raívan Laparra. Do Huddersfield da Inglaterra contra o West Bromwich. O Aspilicueta levantou na medida pro Morata. O gol do Chelsea contra o vice-líder Manchester United. Esse gol é brasileiro. Richard Lisson, ex-fluminense, fez esse aí, ó. Ele joga no inglês Watford. O time dele perdeu para o Everton por 3x2. Na Alemanha, Argen Robin do Bayern de Munique fez um golaço contra o Borussia Dortmund no fim de semana. O Bayern de Munique venceu o jogo por 3x1. Um jogo com mais um belo gol. Esse aí, ó, do Bartra. O gol de honra do time de Dortmund. Também na Alemanha, Hamburgo e Stuttgart. Jan Fiett Harp tem 17 aninhos e joga no Hamburgo e no sub-17 da seleção alemã. E se tem golaço, também tem lance bizarro na Alemanha. Veja só isso. Você viu, só? Tipo, o cara não precisa olhar para a bola para saber que aquilo de branco embaixo dele era a marca do pênalti. Não era a bola. Ele deve ter perguntado, pô, cadê a bola? Cadê a bola? Ele não conhece a expressão um olho no peixe e outro no gato. Ele ficou só olhando o peixe ou o gato, né? Sorte dele que ele não tomou o gol, né? Porque o jogo terminou o Borussia Mönchengladbach 1. O time dele, Mainz, também 1. Ufa, né? Ele só esqueceu. E o narrador falou assim, só por Deus mesmo.